Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui com mais um showcase e dessa vez estamos com Y-Lofodon, como eu falei no último vídeo e aqui estamos no Prior Extinction, ok? No celular é bem travadinho, ainda estou no mesmo servidor privado só tem eu, aí tá menos lagado porque servidor público larga bastante inclusive chegou a notificação aqui porque toda hora tem que chegar a notificação mas ok tem um bote de megalossauros aqui, vamos dar uma zoadinha nele vamos dar um chutão nele aqui ai caramba, vou morrer, vou morrer, vou morrer ai tá muito lagado, tomei ele um tapa na cabeça do megalossauros tomei ele uma lição ali, o cara me deu uma lição beleza, vamos mostrar aqui as animações do Y-Lofodon deixa eu desativar a visão noturna aqui, véi e véi tá muito lagado, meu celular não aguenta rodar esse jogo relaxem que eu vou gravar no computador gameplays, no celular eu só vou gravar mano, que lag lag, nossa véi que lag, caraca que lag mano, tá maluco véi, mas ok então como eu avisei aqui agora, no computador eu só vou, eu vou gravar gameplays, ou seja, sobrevivência aqui eu só vou gravar showcase de dinossauros, ou seja, review, ver as animações ver, ver as animações mesmo ver a força talvez um dia né então vamos mostrar aqui os ataques do Y-Lofodon, ele tem um ataque básico é uma mordidinha olha essa mordidinha o cooldown é bem baixo, ou seja, você pode atacar muito rápido ele tem uma rabada aqui calma aí deixa eu mostrar a rabada pra vocês aqui a rabada dele e sim, tá muito lagado ao ponto de vocês quase não verem a rabada aí ó, ele dá uma rabadinha e ele também tem outro ataque, que é o ataque 3, que ele dá meio que um pulão assim na no bicho que ele for atacar né, aí ele dá esse pulão aqui ó toma na cara, e ele é muito rápido, ele é o segundo bicho mais rápido que tem no jogo segundo não, terceiro, porque tem o Carnotauro né então ele é o terceiro bicho mais rápido que tem no jogo porque primeiro vem o Ornitomimos, que tem a velocidade absurda depois vem o Carnotauro, que é um pouquinho mais abaixo do Ornitomimos mas ainda assim ele é muito rápido e em terceiro tem o Y-Lofodon, que ele é bem rapidinho até mas, como é que eu posso dizer, ele é bem rápido mas ele é fraco, não é tão forte quanto o Carnotauro e nem quanto o Ornitomimos embora o Ornitomimos não seja tão forte assim também o Ornitomimos e o Y-Lofodon são mais pra fuga e pra se esconder em lugares muito pequenos então ok, já vimos as animações dos ataques agora vamos ver a animação dele comendo e bebendo água que ele bebe água assim ó, essa animação dele bebendo água calma aí essa animação, não sei porque tá aparecendo essas mensagens na minha tela e essa é a animação dele bebendo água e agora a gente tem a animação dele comendo né ele é herbívoro, não é carnívoro 100% herbívoro, ele não come carne só essas folhinhas aqui mesmo ele se alimenta disso aqui e também tem outras folhas também ele não só come essa folha ele pode comer qualquer outro tipo de folha que for comestiva mas ele tem uma preferência não lembro qual é a preferência de comida dele mas ele tem uma preferência uma comida como eu vou dizer uma comida específica assim como o utrodonte tem uma comida específica e a comida que o utrodonte mais gosta é o y-fodon é isso aí o utrodonte ele come y-fodon então, já vimos aí a animação dele comendo e bebendo água agora tem a animação dele sentindo o cheiro ele suspende ali o rabo e levanta a cabeça o rugidor dele que eu vou aumentar aqui pra vocês ouvirem eu acho que vocês conseguiram ouvir aí né o rugidinho dele não é nem um rugido é tipo um gritinho mesmo e agora tem a animação dele deitando aqui ó ele deita o utrodonte ele senta e o y-fodonte ele deita assim meio de lado e ele tem uma habilidade também que ele consegue fazer uma palca mas o problema é que deixa eu botar qualquer peca aqui mas o problema é que que no no eneste vê outra coisa no eneste outra coisa o problema é que no celular ele não consegue fazer toca só no computador você aperta lá e o botão V aí ele vai continuar a toca e você pode entrar na toca e expandir a toca para ela ficar bem maior então esse foi o y-fodonte e já estamos completamente full adultos com ele bem rapidinho de crescer são 4 minutos para crescer assim como o utrodonte são 4 minutos também então o próximo showcase a gente vai fazer do ornitominus ok hoje vão sair 3 vídeos é o vídeo do utrodon do y-fodon e do ornitominus ok então se falou e tchau deixa um like se inscreve no canal e compartilhe e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal